Renata S está aqui embaixo, certo? Neste corredor, a gente consegue abrir um pouquinho mais nas laterais. Esse corredor, gente, ele não fecha até o final da música. Ele fica aberto o tempo inteiro, combinado? Ele não fecha. E a gente pode começar com uma pessoa, duas pessoas, até três pessoas. Organizado para todo mundo dançar, todo mundo arrasar e se destacar. E o quê? Teremos aqui um fotógrafo. O que vai acontecer? Acontecerá um grande desfile. Chegou aqui na frente? Aproveita que tem um fotógrafo. Chegou aqui na frente? Pose, pose, pose. E aí passa para a próxima pessoa ter a chance de também ser o quê? Vista e o quê? Notada. Certo? Bora! E quando você prometer e eu... Acreditar serão só manhãs com um dia, um meio bom. E enquanto você não meter e eu acreditar. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. E amanhã de manhã, quando você acordar e quiser saber de mim, não adianta. Não adianta. E como já diziam, não adianta. E agora tá? Que eu quero é chocolate. É assim, pesquisar a mente, me gosta mais de mim. E enquanto você prometer e eu acreditar. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. Adoro! E enquanto você prometer e eu acreditar. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. E enquanto você prometer e eu acreditar. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. E amanhã de manhã, quando você acordar e quiser saber de mim, não adianta. E como já diziam, não adianta. E com o Guaraná, que eu quero é chocolate. É assim, pesquisar a mente, me gosta mais de mim. E quando você prometer e quiser saber de mim. E quando você prometer e eu acreditar. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. Serão só manhãs com um dia, um meio bom. E lá, um meio bom. Tchau, tchau 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 Tchau